Fala galera gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje nós vamos ter a luta do Chaves contra o Kiko contra a Chiquinha. A Chiquinha, pessoal, é estreante aqui na Luta Livre dessa nova geração. Se você curte turma do Chaves Luta Livre, já deixa aí o seu joinha, pois a confusão vai começar. Muito bem, logo de início nós vemos aí que muita gente da vila veio para assistir a Luta Livre, vejam só. Toda a vizinhança, mais gente da região, veio para assistir a essa luta hoje. Sim, e quem chega primeiro é o Kiko, aquele que tem bochechas de mamão macho. Vejam só, ele vai chegando aí e ele vai fazendo kikicis. Ele vai vindo, aponta ali para a mamãe dele e ele vai chegando. E ele achou ali o professor Girafales para o lado direito dele e ele continua vindo. E ele vem chegando e vem se preparando, vem dando pulinhos para já aquecer os músculos, pois ele sabe que a luta não vai ser fácil. Muito bem, e ele sobe no ringue. Nosso próximo lutador é nosso bom e velho conhecido Chavinho. O menino que mora dentro do barril. Fala, isso, isso, isso. Sim, e sempre acerta o senhor barriga quando entra na vila. É ele mesmo, pessoal, é o Chavinho. Grande amigo do seu Madruga, mas também sempre arruma problemas para ele. Muito bem, Chaves, entre no ringue. Vamos, não temos já todo. Muito bem, finalmente o Chaves entrou no ringue. E agora, por último, mas não menos importante, é a filha do seu Madruga. É a Chiquinha. Sim, é a Chiquinha. Podemos ver que é ela. Ela vem com seu casaquinho vermelho, seu vestidinho verde. Ela vem chegando. E ela vem chegando, chegando. Sim, ela está chegando no ringue, vem andando, cumprimentando seus fãs, seus amigos da vila. E lá vai ela. E ela vai subir no ringue. Vamos lá, Chiquinha. E ela sobe no ringue. Muito bem. E agora, nós temos a plateia. Ela está muito ansiosa pela luta. O tesouro vai se arrumando. O Chaves também. E a Chiquinha também. Pessoal, que seja dado início a essa luta. E logo no início do vídeo, pessoal, eu fiquei de dizer qual que era o motivo da luta. Bom, o motivo dessa luta é porque a Chiquinha é estreante nesse Turma do Chaves Nova Geração. Então, agora nós temos três personagens lutando. E aí, quem é o seu preferido? Seria a Chiquinha mesmo? O Chaves? Ou o Kipa? E quem vocês acham que vai ganhar essa luta? Seria o Kiko, o Chaves ou a Chiquinha? Pessoal, as regras dessa luta são o seguinte. O primeiro lutador que nocautear um outro lutador é o vencedor. Não é quem ficar por último. Então, quem vocês acham que vai ganhar essa luta? Veja só, o Kiko já conseguiu deixar o Chaves e a Chiquinha no chão. Eles estão ali caídos com minhoca desmiriguida no chão e o Kiko acabou acertando uma joelhada nas costas do Chaves. E vai bater no Chaves e vai bater no Chaves e ele acabou errando. E a Chiquinha aproveita ali da situação, agarrou o Kiko, vai jogar ele no chão. Opa! O Kiko conseguiu revidar. E agora é a vez da Chiquinha ficar no chão. Enquanto isso, o Kiko aproveita, pega o Chaves de surpresa que vai pro chão ali e fica caído. Mas a Chiquinha, a Chiquinha, ela foi esperta. Ela rolou pra baixo do ringue, sabe-se lá pra onde ela foi. E o Kiko vai batendo ali, vai maltratando o Chaves. Vejam só, o Chaves ali caiu com as mãos na cabeça. E ele continua batendo no Chaves. Enquanto isso, a Chiquinha vem ali sorrateiramente e pega o Kiko. Ele olha pra trás, finge que não é com ele e continua batendo no Chaves. Pelo jeito, pessoal, a Chiquinha tá se preservando pra conseguir ganhar a luta. Vejam, ela não está fazendo muita coisa. Ela pegou o Kiko de surpresa e pegou ele com um golpe muito forte. Agora foi a vez do Kiko. Ele resolveu sair um pouco ali pra dar uma descansada lá fora. A Chiquinha tá muito bem. O Chaves fingiu ali de bobo. Então, tudo bem, ele é bobo. Mas, enfim, ele fingiu de bobo e conseguiu acertar a Chiquinha. Joga ela no chão. E ela continua ali caída. Não sabe muito bem o que fazer. Chaves, o que o Chaves tá fazendo? Ele pegou e desceu do ringue. Olha só, ele foi procurar alguma coisa ali embaixo do ringue. Nossa, ele tem um taco de bilhar. Esse taco de bilhar pode acabar com a luta. É muito forte. Mas aí o Chaves tenta lutar ali com a Chiquinha. A Chiquinha joga o Chaves pra trás. Aí o Kiko ali tentou pegar a Chiquinha. Ele tá querendo ali um pouco de distância. Enquanto isso, a Chiquinha bate que bate no Chavinho. Aí o Kiko acertou a Chiquinha. Aí acerta de novo e acerta de novo e de novo e tenta fazer alguma coisa. Aí ele resolveu entrar no ringue porque ali tava meio difícil de bater nela. Aí ele pegou e pega que gira que vai e ela vai pro chão. Aí esse Chiquinha ali tá saindo rolando de lado mais uma vez. E aí o Kiko começa a bater no Chaves e joga ele no chão. Bateu com a cabeça ali naquele pedaço de pau, naquele taco de bilhar. Vejam só, isso é muito forte. Ai! Acertou o Chaves. O Chaves já tá ficando muito fraco. O Kiko ali vai juntando forças. Quase levou uma varetada. E a última porrada foi do Kiko. E o Kiko, pessoal, foi o grande campeão dessa luta. Ele conseguiu nocautear o Chaves. Bom, se vocês curtem turma do Chaves Luta Livre, então eu vejo vocês num próximo vídeo. Fui!